Fala galera do YouTube, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e que é novo, se inscreva, ative o sininho e deixe o like maroto para ajudar o canal. Galera, como eu comentei com vocês no último vídeo, que eu comprei um passarinho novo, promessa, muito bom, está aqui a maquininha. Veio lá do criatório Júnior Barão, em New Jersey, passarinho genética do Buriti, bisneto do John Jones, passarinho novo. Tem apenas seis meses, muito top, me lembra muito gringo, tudo que eu fazia com gringo, eu estou fazendo com ele, ele está respondendo do mesmo jeito que eu fazia com gringo. Um exemplo aí que eu fazia com gringo, eu coligava o encarte, o encarte não dava nem dois cantos, ele já respondia, esse aqui é a mesma coisa. O passarinho jeitoso, onde eu coloco o penduro canta, o passarinho só tem seis meses galera, novinho. Vamos passarinho lindo. Está aí, olha. Está aí, exibido, hein? Você não lembra o gringo? Fazia isso com gringo, ele cantava a mesma coisa. Canta aí para a galera, canta. Está se vendo. Passa aí em grandão, né galera? Lembra muito o bisavô dele, o John Jones, passarinho grande, bonito. E cantador galera. Já tem até nome, Dubronx. Vou colocar o nome dele aí, Dubronx. Aí gosta de se apresentar. Mas esse daí galera, a nova promessa aí, para a próxima temporada, coleirinho Dubronx. Passarinho novo. Do jeito que eu gosto, para acertar, é a melhor opção. Pegar passarinho novo e modelar do seu jeito, da sua forma. Ou estar fazendo com ele, a mesma coisa que eu fazia com gringo. Já estou fazendo, né? Estou fazendo um vídeo hoje, mas ele já está na minha mão aí. Tem uma semana. Tem mais de uma semana já. Dez dias mais ou menos. É porque eu não tive tempo mesmo de fazer o vídeo. Está aqui. A nova promessa, para a próxima temporada, Dubronx. Veio do criatório Júnior Barão, de New Jazz, aqui nos Estados Unidos. A direita genética do Buriti, bisneto do John Jones. Valeu galera, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Deixa aquele like maroto aí, quem gostou do passarinho. E acompanha aí, quem é novo, se inscreva no canal, para estar acompanhando essa nova ferinha, Dubronx. Valeu! Fui!